Tá indo, tá indo, tá indo Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é Antônio José Pessoal, tem uma coisa que deixa a gente muito feliz, é quando aparece bons exemplos na estrada E eu vou mostrar dois pra vocês aí Um caminhoneiro, ele desengatou o caminhão dele, né? Desengatou a carreta dele pra ajudar um amigo que estava em apuros, isso numa estrada lá do Pará E o outro bom exemplo que vocês vão ver aí também É de um caminhoneiro que não se sabe por qual motivo, né? Ele se perdeu e ele acabou entrando aí num acostamento, né? Ele saiu fora da estrada Então antes de chegar guincho, antes de chegar qualquer coisa Um caçambeiro se prontificou a puxar ele do local que estava E isso prova mais uma vez que a amizade na estrada ainda existe E aí 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 E tem uma coisa nesse vídeo que vocês vão concordar comigo Bom, acho que a maior parte vai concordar É que infelizmente É que infelizmente É que infelizmente ainda há uma certa discriminação Com o pessoal aí Que anda com um caminhão mais antigo Um caminhão mais velho Um caminhão mais fraco, né? Então muitos, né? Que não é o caso desse rapaz, né? Das pessoas que estavam aí Viram as costas às vezes Quando vê o rapaz com problema na estrada O caminhão quebrado O caminhão mais velho, né? Passam, não dão nem atenção E nesse caso aí O rapaz desengatou com muita boa vontade Os outros amigos lá foram ajudar Colocar cabo de aço, né? Isso é muito bonito de se ver É a união da classe Eu fico muito triste Quando eu coloco um vídeo Igual eu coloquei aqui De dois caminhoneiros Um jogando um pra fora da estrada Uma briga desnecessária Agora quando a gente vê um vídeo inspirador desse aí A gente só tem uma coisa a dizer Parabéns Sei que pode aparecer aí nos comentários Isso não está descartado, né? De alguém falar assim Ah, mas uma mula dessa Não podia estar puxando bitrem Não podia estar puxando esse peso Porque não aguenta Amigo Amigo O soldado luta com as armas que tem Eu que só possui caminhão mais velho Caminhão mais antigo Sei muito bem o que é a discriminação na estrada Coisas absurdas já aconteceram comigo De eu estar quebrado no cerrado lá E eu ver passar colegas até da cidade que eu moro E o cara virar a cara do outro lado Fazer de conta Fazer de conta que não vê Agora vejo o vídeo aí do caçambeiro Tubarão de ouro Verdadeiro chofé moral Tá indo, tá indo, tá indo Aí é bruto, aí é bruto Isso aí é um cavalo Tô te falando que aí é bruto Aí ó Tiramos o safadão O bicho é bruto Bom pessoal, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Do nosso comentário também Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se você não for inscrito Inscreva-se no canal Recebam todos De A a Z De 0 a 100 Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima E até a próxima